Eu queria focar um pouco mais a respeito dos problemas que o coração tem trazido para a humanidade, para todos, sem distinção, sem exceção. O coração, quando a gente nasce, o nosso coração é carnal, é um coração cuja natureza é má. Por melhor que seja a educação que a gente dê aos filhos, o coração sempre será um inimigo dessa criança, por toda a vida. É ele o responsável pelos sentimentos, é ele o responsável pelas decisões erradas que tomamos. E o coração, obviamente, enquanto não for trocado, enquanto não houver um transplante, enquanto não houver um coração novo, o coração de Deus, que acontece com o novo nascimento, o nascimento do Espírito Santo, esse coração será um amigo, um ferrenho aliado do diabo. Ele estará sempre contribuindo com o diabo e sendo inimigo número um de Deus. Por isso que a humanidade está assim perdida. É por isso que você vê tantos dessabores, tantas mortes, tantos assassinatos, tantas decisões, tantas coisas que a gente fica assim abismado, que não deveria acontecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.